e aí o shopping tá aí oi Pipil chegou né falou mas talvez amanhã bate na cara que amanhã consiga mesmo a gente consiga amanhã bater essa meta aí oi os caras montou certinho vai filho senta o dedo senta o dedo você tá na frente da bomba defusa defusa com calma nossa se ele ficasse eu acho que se você ficasse quieto e defusasse os cara não ia te ver eu pensei nisso mas eles iam ouvir foi da hora foi da hora essa jogada os caras montou certinho bem na hora que você entrou nossa os caras ficar pema os caras ficar nervoso se ele defusasse ninguém visse meio meio tem escada na escada na escada entra problema e eu tenho minha tropa E aí a E aí e aí Nossa, que arma véia. Sai fora. Bomba é nossa, bomba é nossa. Só ter tranquilidade. Só ficar tranquilo. Ele tava no bomba e bebê, beleza? Ai. Tá no B, tá no B. Cara, tá no B. Pode ir por aí mesmo, Top ZK1. Ele vai vir por aí, na sua frente. Ele vai vir por aí.